Bom, pessoal, então nós estamos falando hoje sobre eletrólise, que é um processo não espontâneo de oxirredução, que vai ocorrer mediante uma fonte propulsora de corrente elétrica, que pode ser uma pilha ou uma associação de pilhas, que é uma bateria. Como é um processo não espontâneo, os elétrons vão fluir do polo positivo em direção ao polo negativo, mantendo-se as nomenclaturas dos eletrodos. Como é um processo provocado? É um processo não espontâneo, ΔE menor que zero. Eu vou precisar, como eu acabei de falar, de uma fonte geradora de elétrons, de um gerador elétrico. Geralmente, os eletrodos por onde esses elétrons vão caminhar são eletrodos inertes, que podem ser de platina ou grafite, mas podem ter eletrodos reativos também. E toda eletrólise requer o uso de um eletrólito, que é um líquido condutor de eletricidade. Essa é a representação de um gerador elétrico. O polo positivo é sempre a barrinha maior, o polo negativo é a barrinha menor. Como é um processo inverso, o elétron sai do positivo e vai para o negativo, mas a oxidação continua ocorrendo no anodo e a redução continua ocorrendo no catodo. Bom, pessoal, então vamos ver quais são os dois tipos de eletrólise que podem existir para a gente. A primeira é a eletrólise ígnea. O que é uma eletrólise ígnea? É uma reação química que vai ser provocada pela passagem de corrente elétrica através de um líquido iônico fundido. Então, toda vez que eu falo de eletrólise ígnea, o meu eletrólito tem que estar fundido. E o que é a fusão? É a passagem da substância do estado sólido para o estado líquido, a partir do aquecimento. Então, se eu não tenho água para dissolver esse eletrólito e ele virar íon, se for um ácido, ou dissociar, se já for um composto iônico, eu vou precisar fundir esse meu eletrólito. Então, se eu não tenho água em solução para dissolver o eletrólito, este só pode estar fundido, porque somente no estado líquido, uma substância iônica é capaz de conduzir eletricidade, uma vez que os cátions e ânions terão liberdade de movimento para fazer o transporte da carga elétrica quando o meu sistema for submetido a uma diferença de potencial. Então, sempre que falar na questão sobre eletrólise ígnea, ou também chamada de eletrólise fundida, ou no enunciado te dizer que está sendo usado uma substância iônica fundida, ou seja, no estado líquido, você sabe que está acontecendo uma eletrólise ígnea, uma eletrólise fundida. Agora, se esse meu eletrólito está ionizado ou dissociado em água, nós teremos a chamada eletrólise aquosa, que vai ser justamente uma reação química de oxirredução provocada pela passagem de corrente elétrica, mas essa corrente agora elétrica não vai passar através de cátions e ânions fundidos, líquidos, e sim por cátions e ânions aquosos, que estão dissolvidos em meio aquoso. Então, gente, embora a eletrólise seja uma coisa só, dependendo do tipo de eletrólito que eu uso e como eu uso, eu vou falar de uma eletrólise ígnea ou de uma eletrólise aquosa. Não é eu que escolho, é a questão que me diz. São os dados do enunciado que vão te levar a concluir se está sendo utilizado um líquido iônico fundido ou se esse eletrólito está dissolvido em água. Se eu não tiver água, como é o primeiro caso na eletrólise ígnea, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Mas se tiver água, o buraco é um pouquinho mais embaixo, como nós veremos posteriormente, porque a presença da água também gera íons. E aí a gente vai ter uma disputa entre cátions e entre ânions para ver quem sofre descarga elétrica no determinado eletrodo. Bom, pessoal, vamos começar falando de eletrólise ígnea. E eu escolhi como exemplo a eletrólise ígnea do NaCl, do cloreto de sódio. Se eu estou falando de eletrólise ígnea do NaCl, do cloreto de sódio, eu estou falando, então, de um dispositivo onde eu terei fundido a substância NaCl. Como, por exemplo, aqui. Esse dispositivo, pessoal, ele é chamado de cuba eletrolítica. Se eu estou falando da eletrólise ígnea do NaCl, isso significa que aqui dentro no estado líquido eu tenho os cátions Na+, o cátion Na+, e o ânion Cl-. Não tenho mais nenhuma outra espécie iônica. Então, não vai ter cátion disputando com outro cátion e nenhum ânion disputando com outro ânion, uma vez que o único cátion presente é o Na+, e o único ânion presente é o Cl-. Como que você chegou com essa substância no estado líquido? Eu fundi, eu aqueci até a total fusão, até o total derretimento. Afinal de contas, eu estou falando de uma eletrólise ígnea. Eu estou falando de uma eletrólise fundida. Gente, já foi cobrado, embora possa parecer absurdo, por isso que eu sempre falo isso nas minhas aulas, independente de qualquer coisa. Vamos pensar um pouquinho? Substâncias iônicas, como nós já estudamos lá atrás, nas nossas aulas durante o ano, são substâncias que apresentam altíssimos pontos de fusão, altíssimos pontos de ebulição. Por quê? Para eu tornar uma substância iônica fundida, eu vou precisar quebrar a ligação iônica. Eu vou precisar romper a barreira eletrostática que une o cátion e o ânion no retículo cristalino. Isso gera um gasto de energia muito grande, o que justifica os altíssimos pontos de fusão e ebulição de uma substância iônica. Ou seja, é fácil aquecer o NaCl até a sua total fusão? Não. É muito, muito, muito calor que eu preciso fornecer. Ou seja, eu vou atingir temperaturas altíssimas para dar conta de fundir o NaCl. Isso significa que a minha cuba eletrolítica ela não pode ser feita de qualquer material. Ela tem que ser feita de um material, de uma porcelana que seja extremamente resistente ao calor, que não sofra danos, que não perca nenhuma parte da sua estrutura que possa influenciar no meu processo ou que possa vazar esse NaCl que está fundido aí dentro, podendo causar um acidente. Então, aqui no desenho, é uma forma esquemática. Mas quando a gente fala na indústria, num lugar que pratica a eletrólise, isso aí são tanques imensos e tem que ser feito de um material que suporte o calor, tendo em vista que os pontos de fusão e ebulição de compostos iônicos são extremamente altos. Então, a minha cuba eletrolítica na eletrólise ígnea ela tem que ser feita de um material extremamente... que sim. Legenda Adriana Zanotto Voltando, gente. Aí, de novo. Pessoal, quem estiver assistindo essa aula gravada, ela está cheia de intercorrências, porque a minha internet está caindo. Então, se do nada picar em alguma coisa, é porque caiu, tá? Bom, gente, então, como eu estava falando para vocês, o material da cuba eletrolítica deve ser um material resistente, tá? Os meus eletrodos são eletrodos metálicos nobres ou alguma substância não metálica que seja boa condutora de eletricidade, como, por exemplo, o carbono do grafite, tá bom? Bom, esses dois eletrodos, eles estão associados por um fio metálico que tem suas terminações conectadas à minha fonte propulsora de elétrons, à minha bateria, ao meu gerador elétrico. Como nós já falamos, o polo maiorzinho é o polo positivo, a barra menorzinha é o polo negativo. Como nós sabemos que o fluxo de elétrons é contrário ao da pilha, nós sabemos que os elétrons vão partir desse polo em direção a este polo. O que me diz, então, que o eletrodo da direita, neste caso, é o anodo e o eletrodo da esquerda, neste caso, é o catodo. Por quê? Quem perde elétrons oxida e quem oxida é o anodo. Quem ganha elétrons reduz e quem reduz é o catodo. Gente, por que eu estou falando neste caso? Porque imagina se você decora que o polo negativo está sempre à direita e o polo positivo está sempre à direita e o polo negativo está sempre à esquerda. É muito comum na prova eles trocarem os polos e aí o elétron passa a partir da esquerda para a direita. Então, vocês não podem fixar. Ah, não, esse desenho do Sandro é o que eu vou guardar. O anodo na eletrólise é sempre da direita. Não, gente, isso não tem nada a ver. O que você precisa saber é, a partir do desenho da bateria, saber que o polo positivo é a barra maior, o polo negativo é a barra menor. Se eu estou falando de eletrólise, se eu estou falando de um processo inverso, a gente está partindo elétrons do polo positivo para o polo negativo. De onde vem elétron? De quem perde, de quem oxida. Então, neste caso, o anodo está à direita e o catodo está à esquerda. Mas nada impede que na prova essa bateria esteja com os polos trocados. O positivo esteja para cá e o negativo para cá. Então, o fluxo de elétrons vai ser da esquerda para a direita. Então, não é uma receita de bolo. Aprendam a interpretar o exercício. Aprendam a interpretar o desenho para você saber qual vai ser o fluxo de elétrons. Não existe uma posição fixa, gente. Pode variar de desenho para desenho, autor para autor, de pegadinha para pegadinha. Bom? Bom, pessoal. E agora? Eu vou ligar a minha bateria. Elétrons vão começar a partir do anodo em direção ao catodo. Os elétrons vão chegar aqui e vão deixar esse catodo extremamente o quê, pessoal? Extremamente negativado pela presença de elétrons que estão chegando do anodo. Isso significa que, de tanto que esse catodo vai estar negativo, ele vai começar a atrair os cátions positivos que estão aqui dentro da minha curva eletrolítica, forçando esses cátions a receberem elétrons, ou seja, a reduzir-se, uma vez que no catodo sempre ocorre redução. Então, gente, cátion é uma espécie que perdeu elétron. Se perdeu elétron é porque gosta de perder elétron. Agora, na eletrólise, eu estou obrigando esse cátion a receber elétron. Isso só pode ocorrer de forma forçada. Espontaneamente, o cátion Na⁺ jamais receberia o elétron que ele perdeu de volta. Isso não é o sentido espontâneo. Isso não é o sentido natural. Então, como essa barra aqui, catódica, vai estar cheia de elétrons, ela vai começar a atrair os cátions. Então, olha a nomenclatura. De dentro da curva eletrolítica, os cátions sempre vão para o catodo. E os ânions sempre irão para o anodo, que vai ficar carregado positivamente por estar perdendo elétrons para o catodo. Então, na eletrólise, o cátion vai para o catodo sempre reduzir e o ânion sempre vai para o anodo oxidar, seguindo um fluxo inverso ao espontâneo, seguindo um fluxo inverso ao natural. O natural é cátion perder e ânion ganhar. Não ânion ganhar e cátion ganhar elétrons de volta. Bom? Então, quando eu aciono a minha bateria e os elétrons começam a ser transferidos do anodo para o catodo, esse catodo fica muito negativo, atraindo os cátions presentes em solução, assim como o anodo, agora carregado positivamente, passa a atrair os ânions da solução, do sistema. Então, o cátion vai para o catodo reduzir-se. O ânion vai para o anodo oxidar-se. Ok? Então, isso que vocês precisam saber da eletrólise ígnea. Primeiro, saber onde é o anodo, onde é o catodo, para saber de onde está partindo o fluxo de elétrons. Saber que no catodo sempre irá ocorrer redução, no caso, a redução dos cátions, e no anodo sempre irá ocorrer a oxidação, no caso da eletrólise, a oxidação dos ânions. Tá, Sandro, mas o que eu vou formar? Qual é o objetivo da eletrólise ígnea do NACL? Muito simples. Toda a eletrólise vai ter como produto, em cada um dos eletrodos, as respectivas substâncias simples das espécies que estão reduzindo e oxidando. No eletrodo metálico ou no eletrodo de grafite, sempre será formada a substância simples que é correspondente à espécie que está reduzindo e oxidando. Então, vamos pensar. No catodo, o Na⁺ está sofrendo redução, está recebendo um elétron. Qual que é a substância simples que o cátion Na⁺ é capaz de formar? É o sódio metálico. É o sódio no estado sólido. Então, eu vou perceber, ao longo do tempo, no catodo, a deposição de sódio metálico. Então, no polo negativo, que é o catodo, onde ocorrerá redução, olha o que vai acontecer. O Na⁺ líquido, que está dentro da curva eletrolítica, vai receber um elétron que chegou do anodo lá no catodo. E quando ele recebe esse elétron, a carga positiva anula a carga negativa e eu formo sódio metálico. Sódio no estado sólido, que vai começar a se depositar sobre a superfície do meu catodo. Ou seja, para que uma indústria faz a eletrólise ígnea do NaCl, por exemplo? Para produzir sódio metálico, para comercializar sódio metálico. A partir do seu cátion líquido fundido na curva eletrolítica e forçando-o a receber o elétron que chegou do anodo, eu estou produzindo sódio metálico em larga escala sobre a superfície catódica. Ao mesmo tempo, no anodo, eu estou forçando o ânion a perder elétrons. Estou forçando o ânion a oxidar-se, uma vez que a semirreação anódica é sempre uma reação de oxidação. Então, olha o que está acontecendo. Eu estou pegando os íons cloreto líquidos que estão em solução, estou fazendo-os perder elétron e qual é a substância simples que o cloro é capaz de formar nas condições ambientes? É o cloro no estado gasoso, a molécula de Cl2, que é um gás esverdeado, irritante, com um cheiro muito forte. A gente percebe uma fumaça verde sendo formada nas proximidades do anodo. Como isso é um gás, na indústria existe uma tubulação próxima ao anodo que vai recolher esse gás para ser comercializado, para ser purificado e vendido posteriormente. Ok? Aqui, pessoal, esse cloro está perdendo um elétron, por isso ele está virando cloro gasoso. E esse 1,5 aqui na frente é só para balancear, porque eu tenho um cloro no reagente e dois no produto. Para fazer esse 2 virar 1, a gente aprendeu. Multiplica por 1,5. Ok? Tudo bem até aqui? Então, percebam que eu, se eu sou um engenheiro químico, se eu sou um químico, responsável por uma indústria que faz a eletrólise do NACL, qual é o meu produto? O que eu vendo para os meus clientes? Eu vendo sódio metálico e vendo cloro no estado gasoso, que são as respectivas substâncias simples que a eletrólise do NACL é capaz de formar. O Na+, ao receber o elétron dele de forma forçada, se deposita no catodo na forma de sódio metálico e o cloro, ao de forma forçada perder os seus elétrons, ou seja, a oxidar-se, vai formar nas proximidades do anodo um gás amarelo esverdeado de cheiro forte e irritante, que é o cloro gasoso. Aí lá na indústria, acoplada ao anodo, a gente tem uma tubulação por onde esse cloro vai passar, já que ele é um gás, e vai ser recolhido depois no outro compartimento. Então é algo, gente, extremamente grande, complexo e surreal. Mas não é o nosso objetivo entender o processo industrial, e sim o processo eletroquímico que de fato ocorre. Bom? Então para fazer a eletrólise ígnea do NACL, eu preciso de uma cuba eletrolítica, de um material que suporte o aquecimento. vou fundir esse NACL até a sua total fusão, até o seu total derretimento. Vou acoplar a minha cuba eletrolítica dois eletrodos que vão ser responsáveis pelo transporte de carga elétrica e vou ter a minha fonte geradora. Os elétrons são enviados do polo positivo para o polo negativo, a partir da oxidação do anodo para sofrer a redução no catodo. Esses elétrons que chegam no catodo atraem os cátions da solução, assim como o anodo atrai os ânions da solução. Da solução não, né? Do sistema. Não tem água aqui, Sam. Sempre formando as respectivas substâncias simples. Então o cátion que está reduzindo forma a sua respectiva substância simples no estado sólido. E no caso do cloro, esse ânion aqui, nas condições ambientes, ele forma de forma simples a molécula de cloro, que nas condições ambientes é um gás amarelo esverdeado. Ok? Agora vamos, então, para o nosso processo global. Aqui eu coloquei para vocês. Os produtos de uma eletrólise são sempre as respectivas substâncias simples das espécies envolvidas no processo. Eu nunca vou formar uma substância composta, tá, pessoal? A eletrólise, o objetivo dela é sempre formar substâncias simples a partir das espécies que estão reduzindo no catodo e oxidando no anulo. Agora eu posso fazer o meu processo global. Aqui está a redução, a semirreação catódica, o cátion Na+, recebendo elétron e se depositando no catodo na forma de sódio metálico, e o cloro, que é o ânion que está na curva eletrolítica, sendo forçado a oxidar-se, ou seja, a perder elétrons, formando meio mol de cloro no estado gasoso. Como a quantidade de elétrons perdidas no anodo está exatamente igual à quantidade de elétrons recebidos pelo catodo, a gente pode anular esses dois elétrons descendo apenas o que sobrou. Então, a equação de eletrólise do sal de cozinha é representada basicamente por Na mais líquido mais Cl menos líquido, formando no catodo sódio metálico no estado sólido mais meio mol de cloro gasoso no meu anodo. Ou seja, a eletrólise de uma única substância me fez produzir duas substâncias simples respectivos cátions e ânions presentes na curva. Ok? Aqui eu tenho o potencial de redução do sódio e, de fato, ele reduziu. Então, eu mantenho o sinal e tenho o potencial de redução do cloro, mas ele não reduziu. O cloro oxidou. eu tenho, então, que mudar o sinal de mais para menos 1,36. Lembra que o potencial padrão de redução e oxidação são iguais em módulo. Só muda o sinal. Se o sódio, de fato, reduziu e ele me deu o potencial de redução, eu não faço nada com esse valor. Mas, se o cloro oxidou e ele me deu o potencial de redução, eu tenho que alterar esse valor para um valor negativo. Então, vai ficar menos 2,71 mais menos 1,36 tendo em vista que o cloro oxidou e não reduziu. Fazendo o cálculo, vocês vão achar que a diferença de potencial que deve ser aplicada a esse sistema é maior que 4,07 volts. Ou seja, eu preciso de mais do que 4,07 volts para fazer de forma não espontânea a eletrólise do sal de cozinha do cloreto de sódio. Percebam que é um sinal, um valor negativo, o que mostra que eu estou no caminho certo, tendo em vista que é um processo de eletrólise, é um processo não espontâneo. Então, se eu não tiver feito nenhuma conta errada, essa seria a resposta, a diferença de potencial calculada e mínima para fazer essa eletrólise acontecer. Tá bom? Deu para entender, gente, como que funciona a eletrólise ígnea? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu ver. É muito simples, a gente só tem que saber de fato como proceder, saber entender um pouquinho as substâncias simples que vão ser formadas a partir daquele cátion e daquele ânion que estão fundidos na cuba eletrolítica, saber de onde fluem os elétrons, saber sobre os eletrodos, que geralmente são inertes e que tipo de material. Pode ser um material metálico ou um outro sólido covalente como carbono grafite, que também é um bom condutor. Saber balancear direitinho todas as equações, não somente a massa, mas também a carga. Eu só pude anular esse elétron com esse elétron porque eles estão na mesma quantidade. O número de elétrons que uma espécie perde tem que ser a mesma quantidade de elétrons que a outra recebe. Então, eu tenho que tomar cuidado com o balanço de carga que eu faço também nas minhas equações. Tá bom? Bom, vamos ver esse daqui então. Olha lá. A aparelhagem do desenho abaixo pode ser usada para realizar a eletrólise ígnea então ele já foi bonzinho já te falou que é a eletrólise fundida do óxido de alumínio a L2O3 industrialmente empregada para produzir alumínio metálico a partir do seu minério a bauxita ou seja ele está te dizendo que a eletrólise ígnea do alumínio metálico ela serve entre outras coisas para produzir autossuficientes consequentemente alumínio metálico e é algo que é bastante rentável pode não ser caro mas uma vez vendido em larga escala o engenheiro fica rico a empresa fica rica então olha só eu montei para vocês aqui uma cuba eletrolítica aqui dentro eu tenho o meu sólido fundido e atenção a L2O3 que é o óxido de alumínio quando derretido quando fundido vai gerar para a gente ó a L3 mais líquido e O2 menos líquido como que você sabe disso Sandra só a regra da Xuxa ó esse 2 que está embaixo do alumínio veio do oxigênio então a carga do oxigênio é O2 menos e esse 3 que está embaixo do oxigênio só pode ter vindo do alumínio então a L3 mais então essa espécie quando fundida vai ter no estado líquido o cátion a L3 mais e o ânion O2 menos então aqui dentro fundido eu tenho esses cátions considerando que eu já fiz o aquecimento a minha cuba eletrolítica está aqui resistente ao calor e eu coloquei dois eletrodos só que dessa vez de grafite porque a eletrólise ígnea do óxido de alumínio ela tem uma peculiaridade que cai bastante no Enem por isso que eu trouxe esse exemplo para vocês então nesse caso eu não estou usando eletrodo de platina de nada eu estou usando um eletrodo de grafita de propósito para a gente poder ver a consequência ambiental que a eletrólise ígnea do óxido de alumínio pode ocasionar se a barrinha é maior à direita então aqui é o polo positivo aqui é o meu anodo já está tudo escrito na figura aqui é o polo negativo ou seja o meu catodo daqui vão fluir os meus elétrons então aqui ocorrerá a oxidação e aqui ocorrerá a redução lembrando que o catodo atrai o cátion e o anodo atrai o ânion eu obrigo o cátion a receber o elétron e obrigo o ânion a perder o elétron de forma forçada de forma não espontânea ok bom por meio de reações químicas descreva os processos catódico anódico e global vamos pensar pessoal qual que vai ser o processo catódico em que vai para o catodo reduzir-se quem que vai para o catodo reduzir-se o al3 mais lembra que para o catodo vai o cátion e nesse caso lá na minha cuba eletrolítica eu tenho o cátion al3 mais então assim que os elétrons forem perdidos pelo grafite da direita esses elétrons que estão chegando no grafite da esquerda que é o catodo vão passar a atrair os al3 mais fazendo-os receber elétron e se transformando obviamente na sua substância simples que como o próprio enunciado já me disse é o alumínio metálico certo por sua vez no anodo que vai ficar positivamente carregado ocorrerá a atração dos ânions O2 menos que serão forçados a oxidar se a perder elétrons e já que a eletrólise forma substância simples a única possível para se formar a partir da oxidação do O2 menos é o gás oxigênio então no fim no término dessa eletrólise o que que eu tenho que ser capaz de observar o depósito de alumínio metálico na superfície catódica e a formação de bolhas de gás oxigênio na superfície anódica que vai ser recolhida por uma tubulação específica salvo se acontecer uma coisinha que eu vou falar daqui a pouco tá então já que nós sabemos o que vai acontecer vamos lá escrever as nossas semirreações catódica anódica e global então no catodo redução quem que vai reduzir no catodo o alumínio 3 mais recebe elétron formando alumínio metálico mas atenção o nox do alumínio é 3 mais então ele não pode receber um elétron ele tem que receber 3 descargas positivas devem ser neutralizadas por 3 elétrons então inicialmente você escreve al3 mais recebendo um elétron formando alumínio metálico aí você conserta o balanço de carga se a carga do meu cátion é trivalente eu tenho que receber 3 elétrons ok essa é a reação catódica a reação de redução do cátion al3 mais agora nós vamos para o processo anódico o processo de oxidação o processo de perda de elétrons então olha só eu estou pegando o meu O2 menos e estou forçando ele a perder um elétron um elétron dois porque se eu tenho duas cargas negativas eu tenho que perder duas cargas negativas ok se ele está perdendo dois elétrons aqui não pode ser um tem que ser dois e quando o oxigênio perde esses dois elétrons ele passa a ser uma substância neutra e simples dá origem a forma do O2 do oxigênio gasoso lembrando que os produtos de uma eletrólise sempre são as respectivas substâncias simples nas condições ambientes do espécie que está reduzindo e oxidando então a substância simples originária pela redução do alumínio 3 mais só pode ser o alumínio metálico e a substância simples originada pela oxidação do ânion O2 menos é o oxigênio gasoso se ele tem dois elétrons aqui se ele tem excesso de dois elétrons aqui ele tem que ter dois elétrons ok por que eu coloquei esse meio aqui na frente porque a molécula de O2 tem dois oxigênios e o ânion só tem um então para transformar esse dois em um a gente multiplica por meio meio vezes dois vai dar exatamente um então fica um oxigênio no reagente um oxigênio no produto duas cargas negativas aqui duas cargas negativas perdidas aqui posso somar o meu processo global posso somar as minhas equações e escrever o processo global não posso por que a quantidade de elétrons perdidas pelo anodo não está compatível com a quantidade de elétrons recebidas pela espécie no catodo então eu vou ter que manipular as duas equações de forma a igualar as quantidades de elétrons eu posso por exemplo multiplicar a equação de cima por 2 e a equação de baixo toda por 3 ficando assim 2 alumínios 3 mais mais 6 elétrons formando 2 mols de alumínio metálico e a de baixo multiplicada por 3 serão 3 O2 menos líquido formando 3 meios de oxigênio gasoso que eu esqueci de colocar aqui mais 6 elétrons agora sim a quantidade de elétrons perdidas no anodo está idêntica à quantidade de elétrons recebidas pelo catodo eu posso anular esses elétrons e escrever o meu processo global repetindo o que sobrou 2 alumínios 3 mais mais 3 O2 menos que basicamente é o que pessoal o óxido de alumínio na forma fundida ou seja na forma de íons formando lá no meu catodo alumínio metálico no estado sólido lá no meu anodo bolhas de oxigênio então a eletrólise ígnea do óxido de alumínio a partir do seu minério que é a bauxita produz para mim dois produtos de bastante interesse o alumínio metálico e o oxigênio no estado gasoso então uma indústria que é autossuficiente na eletrólise de óxido de alumínio a partir da bauxita essa indústria comercializa principalmente o que? alumínio metálico que é depositado no catodo e o oxigênio gasoso que é formado em borbulhas no meu anulo acontece que a sua questão ela pode parar aqui ou não porque vamos voltar os eletrodos que eu escolhi para fazer a eletrólise ígnea do al2o3 são eletrodos de carbono do grafite ou seja tem carbono e na superfície anódica estou formando oxigênio dependendo da extensão dessa eletrólise eu vou começar a perceber na minha cuba eletrolítica um certo desgaste da minha placa anódica do meu eletrodo positivo do meu anodo porque esses gases oxigênios que estão sendo formados na superfície anódica estão reagindo com o carbono a partir de um processo de combustão então nós temos um problema ao usar carbono grafite na eletrólise do óxido de alumínio porque a formação de oxigênio no anodo de grafite faz com que esse oxigênio reaja quimicamente com esse carbono num processo de combustão e nós sabemos que combustão completa vai produzir CO2 e nós sabemos que CO2 é um importante gás estufa que contribui para o aquecimento global então por mais que a eletrólise ígnea do óxido de alumínio seja um processo industrialmente viável por produzir substâncias de grande interesse econômico eu preciso tomar cuidado com a degradação do meio ambiente porque eu sei que o oxigênio formado no meu anodo pode reagir quimicamente com o eletrodo positivo de grafite que é o anodo entrar em combustão deteriorar o meu eletrodo e eu ainda formo CO2 então das duas uma se eu sou eletrólise ígnea de Al2O3 ou eu não faço com eletrodo de grafite ou eu controlo a extensão da minha eletrólise para garantir que não haverá combustão do carbono grafite do eletrodo com o oxigênio produzido no anodo às vezes é mais fácil descartar esse oxigênio e ser autossuficiente na venda só de alumínio metálico do que querer aproveitar esse oxigênio e acabar fazendo reagir com o meu eletrodo de grafite o que vai ocasionar na sua corrosão no seu desgaste e ainda vai liberar CO2 para o ambiente ocasionando um aumento do efeito estufa e gerando esse problema ambiental que é o aquecimento global de uma forma geral isso gente já caiu não foi nenhuma nem duas vezes não foram várias vezes no Enem inclusive nós fizemos uma questão bem no início do superintensivo que falava de todas as etapas dar a produção do alumínio metálico a partir do óxido de alumínio voltem lá nessa questão depois para vocês verem que é um processo extremamente complexo não é só isso que eu estou falando eu estou mostrando para vocês a série eletroquímica mas existe uma série de processos que a indústria precisa passar para conseguir de fato fazer essa eletrólise e ainda eu posso ter a poluição do meio ambiente pela formação de gás carbônico através da reação do oxigênio gasoso produzido no anodo com o próprio anodo que é formado por exemplo por carbono grafite bastante cuidado com a eletrólise do óxido de alumínio porque vira que mexe eles cobram de vocês essa questão do problema ambiental que essa eletrólise pode causar para nós o calor presente no sistema ajuda perfeito ainda tem o aquecimento como o Brenner colocou esse aquecimento é justamente o que vai aprimorizar a combustão acontecer nós sabemos que temperatura é um influenciador do aumento da velocidade de uma reação química se eu tenho carbono do grafite no eletrodo mais oxigênio sendo produzido em longa escala e ainda tenho meu sistema extremamente aquecido isso é o gatilho total para uma reação de combustão completa entre o carbono do grafite do eletrodo e o oxigênio anódico produzindo CO2 que vai gerar um dano no meio ambiente e ainda vai provocar o desgaste a corrosão do meu eletrodo de grafite anódico tendo aí que trocar fazer uma manutenção então olha o tanto de coisa que a gente pode cobrar dentro de uma única questão olha como que o engenheiro químico por exemplo ele tem uma responsabilidade ao ser responsável técnico por um processo eletroquímico desse percebam que a eletrólise por exemplo do NACL não me traz prejuízo nenhum eu vou produzir sódio metálico e cloro gasoso cloro gasoso é irritante é tóxico ok mas vai ter um compartimento lá bonitinho para recolher ele o sódio metálico só não pode ver água que ele explode ele é extremamente explosivo mas não tendo isso nada vai acontecer com os meus eletrodos né não estou produzindo substâncias que de fato irão poluir o ambiente tá então assim se eu sou um engenheiro químico contratado para coordenar e estruturar a eletrólise ígnea do óxido de alumínio a partir da bauxita eu tenho que ter uma responsabilidade técnica todas as etapas eu tenho que deixar o meu chefe o meu contratante responsável que pode haver um desgaste do eletrodo se ele optar por usar o eletrodo de grafite então eu como um bom engenheiro químico posso por exemplo oferecer um carbono um eletrodo de platina que vai ser mais caro vai mas pelo menos eu não tenho que fazer manutenção pelo menos eu vou estar isentando a possibilidade de haver uma combustão desse carbono grafite com o oxigênio anódico produzido então gente é isso que o mercado do trabalho quer da gente quer que nós saibamos fazer escolher as melhores alternativas para o bolso do meu entregador as melhores alternativas para o meio ambiente porque a gente sabe que hoje em dia isso é muito cobrado das empresas das indústrias então fica uma dica para a gente saber que quando a gente está atuando no mercado de trabalho a gente não pode pensar somente na parte técnica na parte teórica a gente tem que pensar em tudo que está ao nosso redor será que isso vai ser economicamente viável para a minha empresa será que essa alternativa é realmente a melhor em termos de prejuízo ao meio ambiente e o Enem ama questões ambientais o Enem ama esses processos que podem porventura ocasionar um dano ao meio ambiente percebam que tudo isso foi ocasionado pela presença de um eletrodo inerte de carbono grafita que entra em combustão com o oxigênio anódico produzido mediante o aquecimento da cuba eletrolítica deu para entender? eu sim mais ou menos Sandro você não entendeu? não eu entendi eu falo que não é assim isso é eu falo assim gente para quem gosta para quem quer ser um engenheiro químico para quem gosta de trabalhar nessa área é realmente fantástico porque a partir de uma coisa às vezes a bauxita por exemplo ela não é pura ela não tem só óxido de alumínio ela tem outras impurezas mas a partir da eletrólise da bauxita que contém principalmente óxido de alumínio eu produzo com alto grau de pureza alumínio metálico que é o principal produto de interesse né então eu acho fantástico eu acho legal assim como que uma coisa pode dissolver outra e tal isso é bacana pois é então assim gente eu falo né que um dos assuntos da química que me fez fazer química um dia foi eletroquímica porque eu acho a aplicação da eletroquímica algo extremamente assim fantástico e eu acho muito legal de verdade assim a gente poder ver como que o que chega a nós passa por esse tipo de processo e a gente nem pensa né essas cubas eletrolíticas da indústria gente é algo gigantesco são antes enormes né extremamente perigoso né porque tudo aquecido por isso que geralmente opta-se por fazer a eletrólise aquosa né pra não ter o aquecimento e não ter correr o risco aí de ter um acidente mas a eletrólise ígnea também é muito utilizada tá bom então eletrólise ígnea é isso vocês precisam saber que ela ocorre a partir de um eletrólito fundido né e isso aqui é só o cálculo tá pessoal do delta E mas não é do óxido de alumínio é porque tinha uma outra questão que era do floreto de potássio tá mas vocês já sabem né a partir do potencial a gente determina quem oxida e quem reduz se ele te deu de redução você só troca o sinal de quem oxidou e soma os dois tá bom então na eletrólise ígnea eu preciso de uma equipamento resistente ao calor pra fundir o meio eletrólito fazer o cátion reduzir no anodo e o ânion oxidar no cátion fazendo o cátion reduzir no cátodo e o ânion oxidar no anodo de forma a formar as suas respectivas substâncias simples nas condições ambiente ok bom agora nós vamos falar um pouquinho sobre a eletrólise aquosa qual que é a diferença da eletrólise ígnea para a eletrólise aquosa é porque agora na aquosa o meu eletrólito não vai estar fundido mas sim dissolvido em água só que nós temos que saber que existe um processo chamado de auto ionização da água que nós já comentamos lá no curso ou autoprotólise da água onde um sistema que contém moléculas de água uma água reage quimicamente com outra água formando H3O+, que é o íon hidrônio mais OH- que é o ânion hidroxila toda vez que você tem água gente uma parte uma pequena porção das moléculas elas estão na sua forma ionizada na forma de H3O+, e OH- é pouco sim a água ela é um eletrólico fraco a autoionização da água gera poucos H3O+, e OH- mas o fato é que esses íons existem e eu preciso considerá-los tendo em vista que dissolvidos nele terão outros íons também então agora a gente tem um problema eu tenho um cátion que vem da autoionização da água e tenho um cátion que veio do eletrólido dissolvido na água eu tenho um ânion que veio da autoionização da água por ser uma eletrólise aquosa e tenho um ânion que veio da dissociação do meio eletrólido e agora José qual cátion vai pro catodo o cátion proveniente da água ou o cátion proveniente do meio eletrólido qual ânion vai oxidar-se no anodo o ânion proveniente da água ou o ânion proveniente da dissociação do meio eletrólido então agora a gente tem um problema menor que gerou um problema maior por quê? eu não preciso de aquecimento então agora eu não preciso de uma cuba eletrolítica com material resistente mas agora eu tenho uma disputa de íons eu tenho dois cátions disputando o catodo tenho dois ânions disputando o anodo por quê? porque dois desses íons vêm exclusivamente da autoionização da água se tem água no meio uma parte dela está na forma de H3O+, e OH- esse é o processo de autoionização autoprotólise da água e juntamente com os íons provenientes da autoionização da água nós temos os íons provenientes da dissociação ou da ionização do nosso eletrólito lembra que para uma eletrólise eu sempre preciso de um eletrólito ou fundido no caso da eletrólise ígnea ou dissolvido em água no caso da minha eletrólise aquosa então agora eu tenho dois cátions disputando a descarga elétrica no catodo e dois ânions disputando a descarga elétrica no anodo e aí vem a pergunta qual cátion descarregará no catodo o H3O+, ou o Na+, se for a eletrólise aquosa do NaCl qual ânion vai descarregar no anodo o OH- da água ou o Cl- da dissociação do cloreto de sódio em água então agora a gente tem que saber qual desses cátions tem prioridade para o catodo qual desses ânions tem prioridade para oxidar-se no anodo e aí vem a nossa prioridade de descarga sendo que de cima para baixo aumenta a facilidade para fazer a descarga elétrica então atenção pessoal se eu estou disputando com o H3O+, da água metais alcalinos alcalino terrosos ou alumínio quem tem preferência de descarga o H3O+, da água ou H+, da água e estes aqui continuarão na curva eletrolítica mas se disputando com o H3O+, da água eu tenho outros metais sejam eles comuns ou nobres estes tem preferência de descarga ficando na curva o H3O+, ou H+, da água e lá no anodo qual ânion vai sofrer descarga? se ele tiver se com a hidroxila da água e tiver disputando o ânion fluoreto ou algum ânion que tenha oxigênio a hidroxila ganha a oxidação no anodo e esses ânions ficam em solução mas se o OH- da água estiver disputando a descarga com ânions não oxigenados estes vencem a descarga e vão para o anodo oxidar-se ficando a hidroxila dissolvida em solução então percebam que em relação ao H+, H3O+, e OH- da água eu tenho aqueles que vão ter prioridade sobre eles e tenho aqueles que não tem prioridade sobre eles resumindo para quem que o H3O+, o H+, da água perde só para metais comuns e nobres que não sejam alcalino alcalino terrosos e alumínio e para quem que a hidroxila perde para ânions não oxigenados se for o fluoreto ou qualquer ânion que tenha oxigênio a hidroxila tem preferência de descarga elétrica no anodo para sofrer oxidação e esses ânions ficam retidos lá na minha solução então a gente tem que decorar tem que decorar a gente tem que saber entre os cátions e ânions da água quem terá prioridade sobre os cátions e ânions do eletrólito que está dissolvido em água então a eletrólise aquosa ela tem esse agravante porque agora eu tenho uma disputa de carga elétrica por dois cátions e por dois ânions dois cátions querendo reduzir-se no anodo dois ânions querendo oxidar-se dois cátions querendo reduzir-se no catodo e dois ânions tentando oxidar-se no anodo ok? então aqui está o sentido crescente de facilidade de descarga então quem está abaixo do H mais e o H menos da água tem prioridade sobre ela e quem está acima não tem prioridade sobre o H3O mais da água e o OH menos da água nada melhor do que exercício né? então ó na eletrólise aquosa do HACL o que a gente tem? vamos pensar? o que eu tenho lá de cátion? eu tenho Na mais H3O mais quem tem preferência de descarga? metal alcalino ou H3O mais? quem tem preferência de descarga pessoal? metal alcalino Na mais ou H3O mais da água? o H3O mais lembra que o H3O mais ganha qualquer cátion metal alcalino alcalino terroso e também do alumínio entre o CL menos que é um ânion não oxigenado é hidroxila vai sim Jennifer entre o CL menos e o OH menos quem tem prioridade? um ânion não oxigenado ou hidroxila? um ânion não oxigenado então a gente já sabe que quem vai reduzir-se no catodo é o H3O mais quem vai oxidar-se no ânodo é o CL menos portanto Na mais e OH menos vão ficar na solução e isso vai causar uma alteração no pH vocês concordam? daqui a pouco a gente vai discutir sobre o resíduo e sobre o pH dessa solução a partir do processo eletrolítico vamos lá no catodo pessoal muita atenção o H3O mais ele vai o catodo reduzir mas vocês vão perceber que na verdade quem vai reduzir é o hidrogênio por quê? o nox do oxigênio vai continuar menos 2 só que o nox do hidrogênio de mais 1 vai pra onde? a 0 então na verdade a redução do H3O mais se resume na redução do H2 então é bom a gente decorar essa equação aqui ó H3O mais recebe elétron formando H2 e água só que aí a gente tem que balancear a equação e a carga então eu tenho 6 hidrogênios aqui no meu produto e aqui no meu reagente só tem 3 então eu coloquei um 2 na frente só que quando eu coloco esse 2 na frente eu passo a ter duas cargas positivas então eu tenho que colocar um 2 aqui ó pra ter também duas cargas negativas quem quiser decorar pode a redução do hidrônio é sempre 2 H3O mais mais 2 elétrons formando H2 e 2 mols de água quem quiser raciocinar sem problema nenhum H3O mais está recebendo elétron então está reduzindo H está formando H2 na eletrólise sempre forma substância simples o que sobra você junta pra formar água ok e depois você balanceia agora quem quiser memorizar que a redução do hidrônio é sempre 2 mols de H3O mais mais 2 elétrons formando H2 gasoso e água sem problema nenhum ou seja lá no meu catodo o que eu vou começar a observar bolhas de gás hidrogênio assim que essa eletrólise começa a acontecer a redução do H3O mais da água no catodo vai ser evidenciada pela formação de bolhas de gás hidrogênio sobre a superfície catódica agora vamos pro anodo no anodo é oxidação quem venceu a oxidação foi o CL- ele tem preferência sobre o OH- porque o CL- é um ânion não oxigenado e não é fluoreto então lá no meu anodo sem balancear pensa aqui CL- aquoso tem que formar substâncias simples qual que é a substância simples que o cloro forma? CL2 mais um elétron agora vem balanceando ó dois cloros aqui dois cloros aqui só que aí você passa a ter dois elétrons então aqui você também tem que ter dois elétrons então primeiro você faz o balanço de carga né depois você faz o balanço de massa tá bom? tem que tomar cuidado hein gente pra não esquecer de balancear corretamente pra não fazer errado tá então o CL- que está lá na solução venceu a disputa está sendo oxidado a cloro gasoso no anodo então o que que eu vou começar a observar bolhas uma fumaça de um gás esverdeado amarelado fétido irritante que é o cloro gasoso ok? se o número de elétrons perdidos no anodo está igual ao número de elétrons recebidos no catodo eu posso anular esses dois processos e escrever meu processo global que se resume basicamente em dois mols de hidrônio mais dois mols de cloro gasoso não é isso? formando lá no meu anodo cloro gasoso amarelo esverdeado mais hidrogênio gasoso no catodo mais água esse é o meu processo global o que que a questão pergunta qual é o resíduo dessa reação? lembra que lá na cuba eletrolítica sobrou Na mais que não venceu a disputa para ir para o catodo e sobrou OH menos que também não venceu a disputa para ir para o anodo então lá na minha cuba eletrolítica eu tenho agora uma solução básica Na mais e OH menos isso significa que o resíduo é o hidróxido de sódio o NaOH e por ele ser uma substância alcalina com o passar do tempo a minha cuba eletrolítica vai ter o seu pH aumentado devido à presença de uma base no meu processo deu para entender? então eu tinha dois cátions o cátion que veio da água que é o H3O mais e o cátion que veio do sal dissolvido Na mais nós sabemos que o H3O mais tem preferência sobre cátions de metais alcalinos e alcalino terrosos e alumínio tinha como ânion o OH menos da água e o Cl menos do fluoreto de sódio mas eu sei que com exceção do fluoreto os ânions não oxigenados tem preferência sobre o OH menos da água então o OH menos fica na cuba eletrolítica com o Na mais formando hidróxido de sódio que é uma base como resíduo por ser uma base eu vou alcalinizar aumentar o pH do meio ao longo desse processo eletroquímico na superfície do meu catodo eu vou observar a formação de bolhas de gás hidrogênio e na superfície do meu anodo bolhas de gás cloro que é um gás amarelo esverdeado de odor fétido e irritante Sandro você está falando isso para mostrar que você sabe não gente é porque o Enem cobra gás amarelo esverdeado com odor fétido e irritante falou que é isso é cloro gasoso ok só lembrar do cheiro forte de cloro de piscina exatamente o que a gente usa em casa é o cloro diluído dissolvido e já quase mata a gente agora vocês imaginem isso sendo produzido puro na forma gasosa misericórdia deixa o ar que é uma maravilha e tem gente que passa mal por isso gente que tem que ter junto ao anodo uma tubulação para coletar esse gás cloro que vai sendo produzido e levar ele para um compartimento X porque se isso começa a disseminar no ambiente ninguém aguenta tem gente que passa mal tem gente que até desmaia eu já trabalhei com cloro gasoso em pequena escala dentro de laboratório e eu já me senti mal agora vocês imaginam dentro de um tanque eletrolítico fazendo a eletrólise aquosa do NACL produzindo em alta escala cloro gasoso vocês tem que lembrar que gás espalha para onde tiver então o cheiro é muito irritante tá então falou gás amarelo esverdeado com odor fétido não tenham dúvidas de que nós estamos falando do cloro gasoso e no caso da eletrólise aquosa do NACL ainda resta como resíduo hidróxido de sódio devido a presença da cuba eletrolítica do Na+, que perdeu a disputa e do OH- que também perdeu a disputa resumindo na eletrólise aquosa eu sempre vou ter que perceber quem tem prioridade de descarga o cátion da água ou o cátion do eletrólido dissolvido o ânion da água ou o ânion do eletrólido dissolvido ok? mais exemplo então nada melhor do que exemplo né filha meus filhos eu quero agora a eletrólise aquosa do nitrato de prata será que alguém é capaz de fazer? vou dar um minuto e meio eu quero a eletrólise aquosa do nitrato de prata a GNO3 eu tenho uma cuba eletrolítica com esse sal dissociado em água então além dos íons da água eu também tenho os íons provenientes da dissociação deste sal vou dar um minuto e meio para vocês tentarem resolver para mim pelo menos o esboço tá gente? porque senão não dá tempo bom pessoal eu tenho nitrato de prata dissolvido em água nós estamos fazendo a sua eletrólise né? então a eletrólise aquosa do nitrato de prata eu já sei que só por ser aquosa nós temos H3O+, provenientes da autoionização da água e OH- provenientes da autoionização da água mesmo que em pouca extensão esses íons existem aí provenientes da autoprotólise da água e além disso neste caso eu também terei o cátion que vem da prata e o ânion que vai vindo NO3 só nos resta saber qual é o NOX a carga desses íons alguém pode me dizer aí como que fica o agênio O3 dissociado em água? quais serão as cargas da prata e do NO3? não, não Brenner o NO3 é um ânion oxigenado então ele é tratado como uma coisa única então mais uma vez a regra da Xuxa se embaixo da prata não tem nada porque veio do NOX do NO3 então o NO3 é NO3 menos e se embaixo do NO3 não tem nada porque esse 3 aqui faz parte do ânion como um todo então se embaixo do NO3 não tem nada é porque veio do AG+. se você não soubesse disso você poderia lembrar da nossa aula de NOX eu falei pra vocês que a prata tem NOX fixo é sempre AG+, assim como o zinco que é sempre ZN2+, tá? então a prata gente ela tem um NOX fixo mais 1 então pra neutralizar o NO3 só pode ser NO3 menos 1 então quando eu coloco esse sal dissolvido em água o que eu vou observar é a liberação de AG mais NO3 menos ok? então eu tenho dois cátions pessoal o cátion que veio da água o cátion que veio da água o H3O mais e o cátion que veio da dissociação do meu sal AG mais lembrando que a prata só tem esse NOX na forma iônica mais 1 de ânions eu tenho o ânion que veio da autoionização da água que é o OH menos e o ânion que veio da dissociação do nitrato de prata que é o NO3 menos aqui gente quando você anula mais 1 com menos 1 a fórmula dá exatamente a GNO3 se você faz a regra da Xuxa desce o mais 1 para baixo desce o menos 1 para baixo exatamente a GNO3 que é a fórmula química desse sal bom? então agora nós temos que decidir qual dos dois cátions tem prioridade de descarga o H3O mais da água ou o AG mais que é um metal nobre um cátion de metal nobre que não é alcalino alcalino terroso nem alumínio exatamente quem vai ter prioridade de descarga é o AG mais o H3O mais só ganha de cátions de metais alcalinos alcalino terrosos AL3 mais fora isso ele perde então quem vai reduzir no cátodo a prata olha que eletrólise maravilhosa a partir do nitrato de prata você é capaz de produzir prata metálica que vai se depositar sobre a superfície do cátodo essa eletrólise é boa né produzir prata metálica entre OH menos e NO3 menos nós sabemos que quem vence é o OH menos porque ele vence qualquer disputa contra ânions que tem oxigênio o OH menos vence a batalha contra ânions oxigenados então quem vai oxidar no anodo é a hidroxila já já eu vou mostrar para vocês qual é a reação de oxidação da hidroxila que é bom nós decorarmos também memorizar antes de mais nada eu pergunto para vocês após o término dessa eletrólise como que vai ficar o meu meio ácido básico neutro como é que vai ficar esse pH qual que é o resíduo que está sobrando aí sobrando um resíduo de H3O mais e NO3 menos o que é H3O mais e NO3 menos gente ácido nítrico lembra da teoria de Arrhenius que os ácidos em água liberam H3O mais ou H mais mais o ânion correspondente então quando eu junto esse H3O mais da água com o NO3 menos do sal a gente tem a formação de ácido nítrico deixando o pH do meio cada vez mais ácido cada vez menor o resíduo da eletrólise aquosa do nitrato de prata é justamente o ácido nítrico então vamos lá no catodo a prata venceu a disputa sobre o H3O mais então ela recebe o elétron que está chegando lá do anodo e se deposita sobre o catodo na forma de prata metálica atenção agora olha como que é a equação de oxidação da hidroxila a hidroxila ela está sendo oxidada a oxigênio gasoso produzindo também água líquida tá fazendo o balanceamento vocês vão perceber que vai ficar duas hidroxilas ou seja duas cargas negativas no reagente então você tem que colocar um 2 aqui ó na frente dos elétrons que foram perdidos tá tá ok pessoal então ó a redução a redução gente só um minutinho então pessoal a redução do H3O mais nós já vimos que vai formar H2 gasoso e água a oxidação do OH menos vai formar água só que forma O2 ok então toma cuidado quando o H3O mais for reduzir vai formar hidrogênio gasoso no catodo mais água líquida e etc quando for a oxidação da hidroxila a gente também forma água líquida mas no lugar do H2 a gente forma o H2 ok toma bastante cuidado gente com a equação de redução do H3O mais e de oxidação do OH menos eu posso cortar somar as duas equações não porque o número de elétrons perdidos no anodo não está sendo igual ao número de elétrons recebidos no catodo isso significa então que eu preciso manipular as minhas semirreações multiplicando a equação de cima por 2 vai ficar 2 mols de prata aquosa mais 2 elétrons formando 2 mols de prata sólida agora sim 2 elétrons cortam com 2 elétrons o meu processo global se resume em 2 mols de prata iônica aquosa reagindo com 2 mols de hidroxila iônica aquosa formando no catodo depósito de prata metálica mais água mais no anodo depósito de oxigênio no estado gasoso ok? então a eletrólise aquosa do nitrato de prata produz pra mim prata metálica no catodo e oxigênio gasoso no anodo resíduo desse processo ácido nítrico que vai consequentemente já que é um ácido acidificar o meio diminuindo o pH ok? na outra eletrólise ficava alcalino porque o resíduo foi básico aqui ficou ácido porque sobrou o que? H3O+, no meio se sobrou H3O+, no meio o meio é ácido não precisava nem saber que era ácido nítrico tá gente? só de você saber que ficou H3O+, ou H+, lá dentro da curva eletrolítica você já sabe que o pH vai ficar ácido menor que 7 ok? alguém gostaria de fazer alguma pergunta? não é? tá tranquilo, gente? esse 1,5 eu tô revisando aqui esse 1,5 de O2 ele vem de onde? é porque olha só no seu no seu balanceamento no seu balanceamento no reagente tem duas hidroxilas ou seja dois oxigênio certo? sim e aqui ó vai ficar esse oxigênio 1 mais 2 3 não dá se aqui tem 2 aqui tem 3 não dá então eu multiplico o oxigênio por meio porque aí esse 2 vai virar 1 então 1 mais 1 2 entendi entendi beleza entendeu? sempre que você precisa transformar um número ímpar por exemplo você tem 3 oxigênios você quer ter 2 você vai multiplicar a molécula pelo coeficiente do índice dela ó o denominador da minha fração tem o mesmo índice da minha molécula se eu quero que esse 2 vire 1 basta multiplicar a molécula de oxigênio por meio aí eu passo a ter 1 oxigênio aqui mais 1 aqui 2 aqui é faz sentido 2 oxigênios de um lado 2 de outro gente pra nós fecharmos essa aula de eletroquímica de hoje eu trouxe um exemplo que é muito importante se não um dos mais importantes de todos que é quando eu quero que somente a água sofra eletrólise quando eu quero que a água sofra eletrólise eu quero que o H mais dela descarregue no catodo e quero que o OH menos descarregue no anodo pra isso eu tenho que utilizar eletrólitos que não tenham preferência de descarga se eu quero fazer a eletrólise da água ou seja se eu quero formar H2 no catodo e O2 no anodo eu tenho que dissolver em água um eletrólito de um cátion que não ganhe sobre o cátion da água e o eletrólito que tem um ânion que não vença a disputa com o ânion da água eu quero fazer a eletrólise da água eu posso usar por exemplo ácido sulfúrico hidróxido de sódio mas eu coloquei aqui pra vocês um que é bastante comum de cair também que é o sulfato de magnésio sulfato de magnésio é o Mg SO4 tá Mg SO4 alguém sabe me dizer quais seriam os cátions e os cátions e os ânions produzidos a partir da dissolução do Mg SO4 vamos lembrar o magnésio é metal alcalino terroso a única possibilidade de inox pra ele é o mais 2 pra neutralizar a carga do SO4 só pode ser SO4 mais menos aqui ó se você anular mais 2 com menos 2 a fórmula da Mg SO4 então eu coloquei dissolvido na água um sal que tem um cátion e um ânion que não tem preferência por quê? cátion de metal alcalino terroso cátion da água vence a disputa ânions oxigenados o ânion da água vence a disputa ok? então eu dissolvi em água um eletrólito que não vença a disputa aí muita gente pergunta assim mas Sandro se você quer fazer a eletrólise só da água basta passar a corrente elétrica na água não precisa dissolver nada mas se a prova te perguntasse por que que eu tenho sim que dissolver alguma coisa alguém saberia e me respondeu por quê? se eu quero a eletrólise da água os íons que eu quero já estão lá dentro pra que que eu tô tendo que dissolver alguma coisa junto com a água se eu quero somente os eletrólicos os íons da água da própria autorização da água alguém sabe me responder? eu já até falei disso hoje tenta puxar na memória não é porque Breno lembra que eu falei que a autoionização acontece mas muito pouco vocês não precisam decorar mas de cada um bilhão de moléculas de água apenas duas sofrem autoionização é muito pouca carga transportar corrente elétrica somente os cátions e os ânions provenientes da ionização da água não são capazes de fazer o transporte de carga elétrica então por mais que o meu interesse seja somente nos íons provenientes da autoionização da água eu tenho que ter uma quantidade acentuada de íons em solução pra promover o transporte da carga elétrica eu preciso de um eletrólito forte aquele que esteja bem dissolvido no meio aquoso pra transportar com eficácia a carga elétrica então por que que eu preciso de um eletrólito pra fazer a eletrólis da água porque por mais que a autoionização da água ocorra ocorre numa extensão muito pequena a cada um bilhão de moléculas de água apenas duas vão pra fase iônica isso é muito pouco diz que a gente diz que a água é um eletrólito fraco por mais que tenha íons dissolvidos ali da sua autoionização é muito pouco por isso que quando eu quero fazer a eletrólise da água eu tenho que dissolver um eletrólito forte que tenha cátinos e ânions que não vençam a disputa sobre os cátinos e os ânions da água então é muito simples lá no catodo vai haver a redução do H3O+, porque eu quero a eletrólise da água então eu vou produzir H2 gasoso e no meu anodo eu tenho a oxidação da hidroxila já que eu quero a eletrólise da água e vou produzir oxigênio gasoso corto os dois elétrons e tenho o meu processo global o processo global de eletrólise da água nada mais é do que a formação de um mol de hidrogênio gasoso no catodo e meio mol de oxigênio gasoso no meu anodo mais a água que vai ficar lá e tudo mais ok mas a pergunta é quando cai isso a pergunta é olha só pela equação global da eletrólise da água e observando o desenho abaixo qual dos dois tubos é o catodo e qual é o anodo porque entender da eletrólise da água é muito fácil a gente sabe que o hidrônio reduz forma H2 a hidroxila oxida forma O2 mas se eu te dou esse desenho e te pergunto em qual dos dois polos está o catodo e qual está o anodo onde que eu estou formando H2 e onde eu estou formando O2 o que você vai responder para mim essa é a pergunta que ele faz o que vocês responderiam aí para mim alguém saberia chutar alguém saberia chutar aliás chutar não alguém saberia responder o da direita seria o catodo como que você chegou a essa conclusão por que que você chegou a essa conclusão Brennan gente basta vocês olharem para a proporção estequiométrica eu formo um mol de gás hidrogênio para meio mol de gás oxigênio então onde eu tenho maior concentração do gás é onde eu estou formando o hidrogênio gasoso e onde eu tenho menor quantidade de gás é onde eu estou formando o oxigênio gasoso se eu sei que o hidrogênio gasoso foi produzido no catodo e ele é produzido em maior quantidade então o catodo que é o polo negativo só pode ser o tubo da direita o oxigênio é produzido na metade em relação a quantidade de H2 então o polo da esquerda só pode ser o anodo que é o polo onde ocorre a oxidação gente vocês não tem noção do tanto que o polo erra isso na prova ele te deu a equação inclusive ele dá geralmente balanceada só que você tem que perceber que a quantidade produzida de H2 é o dobro da quantidade produzida de O2 então onde eu tenho mais espaço aqui porque esse gás ele vai subindo e ele empurra o líquido para baixo o gás produzido fica retido aqui então onde eu tenho maior quantidade do gás produzida só pode ser o H2 e metade desse gás só pode ser o O2 esse é o processo de eletrólise da água olha aqui como que é isso aqui é uma figura real aqui está a minha bateria a minha fonte propulsora de elétrons aqui está o meu sistema montado olha como que a quantidade de H2 produzida é bem maior sobre a quantidade de oxigênio produzida isso é uma foto real tá? ok? ok gente? pela equação você percebe que a quantidade de H2 é o dobro da de O2 então se te perguntam onde é o catodo onde é o anodo aqui é o catodo onde ocorreu a redução do H3O+, e aqui é o anodo onde ocorreu a oxidação do OH- levando a meio mol de O2 tudo bem? deixa eu ver aqui Brenner o que você falou aqui tem menos bolha também está vendo? menos bolha menos 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 gás então aqui é o oxigênio aqui é o hidrogênio onde eu tenho mais bolha deu pra entender gente? o que é a eletrólise? a diferença de eletrólise ígnea para eletrólise aquosa? alguém gostaria de fazer alguma pergunta que não entendeu? eu 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 estou explicando ficou bem mais claro não é? e esse negócio da eletrólise d'água gente cai muito muito de verdade na prova e as pessoas ficam assim como que eu vou saber? é um desenho é só você olhar para a proporção estequiométrica na reação eu produzo o dobro de H2 em relação a quantidade de O2 então onde eu tenho mais gás só pode ser o H2 que é produzido no catodo onde eu tenho menos gás só pode ser o O2 que é o anodo tá? a eletrólise da água gente é um dos assuntos mais cobrados em relação a eletrólise tá? porque eles gostam de ter essa percepção primeiro para o aluno saber que tem que ser usado um eletrólise forte uma outra pergunta que faz é aquela que eu fiz porque se o meu interesse é só na água eu tenho que dissolver alguma coisa porque a água é um eletrólise muito fraco a cada um bilhão de moléculas de água apenas duas vai para a fase iônica então é muita pouca carga para transportar carga elétrica por isso que mesmo o meu interesse sendo apenas na eletrólise da água tem que estar dissolvido um eletrólise tá bom? então gente é isso quem quiser depois reassistir a aula fiquei feliz que deu tempo de ver todos os casos falta ainda a parte de cálculo a parte quantitativa envolvendo eletrólise mas é muito rápido em menos de 15 minutos a gente consegue ver isso vamos ter mais três encontros de assuntos importantes aí para o Enem que eu estou separando entre eles o assunto de radioatividade tá? então assim vai ter muita coisa boa aí para a gente ver então não deixem de assistir essas aulas revisionais a minha próxima deixa eu ver aqui para vocês já anotarem para vocês saberem qual vai ser aqui ó deixa eu ver aqui peraí aqui ó a minha foi hoje dia 19 a próxima é dia 6 de janeiro quarta-feira depois dia 9 sábado e depois dia 13 ó então vou colocar aqui para vocês um chá tá? tá? próximos aulões de química próximos aulões de química dia 6 do 1 8 horas 8 do 1 8 horas da manhã depois aliás dia 6 do 1 né gente 6 do 1 8 horas da manhã depois dia 9 do 1 que é o sábado seguinte também 8 horas da manhã e dia 13 do 1 quarta-feira também às 8 horas da manhã então essas são as próximas aulas tá? então a gente vai ter mais três encontros aí qualquer dúvida vocês me perguntam segunda-feira a gente tem o nosso último encontro desse ano né? nas aulas regulares aí do superintensivo na segunda-feira à noite e qualquer coisa o link da minha aula é sempre esse daí que eu mandei para vocês vou até mandar aqui também quem quiser salvar e é isso espero que vocês tenham gostado né gente embora tenha sido sábado 8 horas da manhã nossa Deus é difícil né a gente que já está a semana toda ir ralando estudando ter que acordar sábado 8 horas da manhã mas né gente é para um bem maior né? Deus que já esse ano vai amém em nome de Jesus Isabela estou te vendo lá dentro da UFMG já amém tá gente vou encerrar aqui porque vai começar a aula do Vitor né? de filosofia também muito importante agradeço muito tá? pela atenção pela presença e qualquer coisa à tua disposição aí para tirar dúvidas sobre eletrólise pilha ou qualquer outra assunto Beleza Sandro obrigada Obrigada Sandro De nada tchau tchau